Olá, tudo bem? Estou aqui novamente no canal Ser das Estrelas para mais um programa Elevando a Frequência e hoje vamos falar quem está no comando. Quem que está no nosso comando, no comando da nossa vida? A gente costuma dizer muito que tem um duelo entre a mente, as emoções que a gente sente, o coração e às vezes a gente diz, não, é que a mente estava ali no comando estava dizendo e que isso, que aquilo e às vezes não, quem falou mais alto foi a emoção e a gente foi por um outro caminho, né? Isso é muito comum e fica às vezes essa confusão e a gente se sente realmente separado, né? Não, eu sinto uma coisa, mas conscientemente ali na racionalidade é outra. Então, objetivamente eu acredito nisso, 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 mas eu sinto outra coisa, né? E aí a gente fica nessa confusão. Tem sido muito mais comum a gente perceber isso porque a gente está num processo de expandir a nossa consciência, de estar mais atento, de estar mais desperto para essas questões, né? O que vem, que estão aí se mostrando para a gente, mostrando quais são os nossos padrões, o que a gente hoje escolhe deixar, não seguir mais, que passou a vida inteira, né? indo por um caminho, incomodando, ou mesmo sem incomodar, deixa aí. E assim, hoje algumas coisas não fazem mais sentido, né? Ou alguma forma de sentir, alguns sentimentos, alguma forma de lidar no nosso dia a dia com as pessoas, com a gente mesmo e com o todo, então a gente tem feito transformações, né? Tem passado por transformações, tem escolhido conscientemente fazer essas transformações para avançar, soltar coisas que a gente achava que estava tudo bem e hoje a gente não olha e fala assim, nossa, não faz mais sentido isso, né? Tantas coisas, sejam padrões emocionais, sejam padrões de comportamento, né? Coisas que a gente consome, consumia, né? De uma forma geral, hoje a gente diz, não, isso já não faz mais sentido, é, até gosto mesmo, gosto muda, não só o gosto do paladar, mas gosto por coisas diferentes, o que se apresenta para a gente, né? Então todas essas mudanças estão acontecendo, mas, às vezes, a gente tem aquele, a gente fica com aquele desconforto do que está mudando, do que está novo para a gente, porque tem um padrão que a gente se guia, né? A gente aprendeu que muitas coisas são assim, que esse aqui é o certo, esse é o caminho, ou, pelo menos, é assim que se faz, sempre foi, né? Num contexto social, num contexto familiar, no que a gente viveu a vida toda, e, de repente, a gente se pega questionando, achando tudo diferente, não querendo mais essas coisas, várias coisas, ou, ou, não querendo mais fazer parte, né? Então, é, fica esse confronto, né? Ah, eu não quero mais, mas ainda sinto isso aqui. Eu não quero mais sentir, mas eu sinto. E aí, fica aqui, mas quem comanda isso, né? Na verdade, a gente, a gente é um todo, né? A gente é um conjunto de coisas. A nossa mente, ela é, tem um padrão biológico, né? Do nosso corpo físico, de defesa, de proteção. Então, a nossa mente, ela vai nos proteger. A função dela é nos salvar, nos proteger. Ela vai fazer o que for necessário. Seja lá o que for. Não certo, nem errado, padrão de julgamento, nada disso. Não existe isso. A mente vai defender a gente. Ela vai colocar a gente num lugar, é ligado no modo de sobrevivência. Então, assim, se tá sofrendo aqui, eu te tiro dessa situação e te coloco numa situação que você não sofra, né? E muitas vezes, são situações físicas, padrões físicos, que acontecem de mudança de saúde, de coisas que acontecem pra tirar a gente da situação. Né? Mesmo. Ó, aqui, tá muito confuso pra você. Você não tá aguentando. Então, eu vou arranjar um mecanismo pra te tirar daqui. E aí você pode, sei lá, ter um desconforto, ter uma dor de barriga, ter uma labirintite, enfim, dependendo do padrão que você tá vivendo, o corpo vai te dar um mecanismo pra te tirar daquela situação, te deixar ali de molho. Né? Tipo, se afasta disso, que isso aqui tá muito desconfortável. Então, tem esse padrão biológico, né? Que vai nos defender. Isso atua mais ou menos conforme nós estivermos conscientes do que tá acontecendo, do que a gente tá sentindo. Se a gente vive uma situação, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja na vida afetiva, familiar, numa situação da nossa vida, que a gente tá num padrão de sofrimento muito grande, e a gente não consegue sair, a gente não consegue lidar com aquilo, a gente tá sendo totalmente comandado por esse sistema. A gente não atua. Porque a gente se deixa levar. Se deixa fluir por aquilo. A gente, ah, eu sou... As emoções me levam. Então, como se a gente não tivesse condição de agir ali. A verdade é que a gente tem. A gente tem, mas não tá acostumado. A gente começa a entrar num sistema, num processo de briga, de duelo. E vamos lá. O que a gente ganha numa briga? Diz. Quando a gente entra pra uma briga, a gente ganha o quê? No final dessa briga, o saldo é o quê? É qual? Nada de bom, né? Nada de bom. Tem gente que entra numa briga pra ter razão. Enfim. Mas o custo disso, né? Na maioria das vezes, é muita perda. Seja física, seja emocional. Seja uma briga, ninguém sai ganhando. Então, quando a gente começa a brigar com o nosso sistema, com a gente mesmo, aquela... Ai, não, mas a mente é isso, o corpo é aquilo, o sentimento é isso, não, não. Quem sai ganhando? Né? Não tem ganho. Não tem ganho. Só confusão. Só confusão. Então, é entrar no sistema de cooperação, de acordo, né? Eu sinto, eu vejo aquilo, eu sinto e eu não vou mais brigar com isso. Não vou mais brigar. Tem que ter um que manda e um que obedece, tem que ter um que tem razão e o outro que não tem razão. Enquanto a gente estiver nesse sistema que parece ah, mas é assim, mas funciona. Como é que funciona? Como é que fica o resultado? Enquanto a gente estiver nesse padrão, a gente vai sair esfolado, pelo menos com alguns arranhões, né? para um lado ou para o outro. É muito importante, por isso que nós falamos inclusive no programa passado das ferramentas, né? É muito importante nós usarmos a nossa consciência, estarmos presentes, estar presente ali no sentir, no acolher aquilo que a gente está sentindo e usar ferramentas, enfim, coisas que a gente pode fazer para nos auxiliar a lidar com aquilo que a gente está sentindo, sem negar, sem brigar, né? Sem dizer, ah, não, isso aqui, vou racionalizar, aí acabou, não sei, fica ali, tá ali, não vai embora, aquilo tá ali. e a gente vejo muito em mim, porque nesse processo de busca, de avanço, de expansão mesmo, de avançar na consciência, de liberar esses padrões, nossa, acontece um negócio, nossa, ainda sinto isso, ui, que horror, não gostei, já achei que eu tinha passado já desse nível, em volta de mim e aparece um, uma coisinha ali, ah, tá bom, tá, entendi, tá aqui, ainda tem coisa aqui. Pode ter, numa outra forma, você lidar com isso melhor, né? Que vem dessa expansão, dessa consciência, da sua, da sua, é, do seu, do seu desenvolvimento, né? você encara melhor as mesmas coisas, também. Isso é um crescimento, isso é um avanço, né? Mas ainda tá ali. Até o dia que não estiver mais, né? Você vai ficar trabalhando isso, vai voltar ali, volta e meia, você vai ter oportunidade de lidar com isso de novo. se você entra numa situação que você percebe que você lida da mesma forma, você sente com a mesma intensidade que você sentia, sei lá, quanto tempo atrás, dica, não teve muito avanço, né? Então, é olhar pra aquilo, se você pegar e guardar, tá lá guardado. Vai ficar ali. Até o dia, seja lá quando for, que você vai ter que tirar dali. Né? Então, a gente tem essa capacidade de hoje claramente entender isso, de olhar pro que acontece, olhar pros nossos emoções, olhar pros nossos sentimentos e cuidar, acessar aquilo e trabalhar aquilo e se transformando. Né? A gente hoje sabe fazer isso, às vezes não com tanta habilidade, às vezes algumas situações sim, outras não, umas melhor, outras pior, mas é sempre o mesmo caminho. Né? E fazer essa unificação entre a mente e o coração é essencial. Porque o coração vai dar esse comando maior do que eu do que eu sinto, do que é realmente a minha verdade, do que aquilo que eu realmente desejo e normalmente é esse o caminho que acaba funcionando, né? Tipo, eu vou seguir meu coração, não é assim que a gente fala? Eu vou seguir meu coração, a gente segue o coração e a coisa vai. Né? Então, a mente é vilã? Não. A mente é nossa parceira, nossa aliada, mas ela precisa estar conectada. Aqui no canal Ser das Estrelas tem uma meditação, um programa onde eu faço essa conexão mente-coração, um programa de uma meditação que eu aprendi, que é amplamente divulgado até na internet, do doutor Greg Braden. Ele explica como a gente fazer uma meditação breve, uma conexão mente-coração. Então, eu tenho um vídeo gravado nesse programa aqui, nesse canal, depois você pode olhar, que faz, a gente faz brevemente uma conexão pra a gente estar alinhado com esse, com nossa mente, o nosso coração em parceria. Em parceria. Porque quando a gente começa a dizer ah, quem manda é um, quem manda é outro, quem comanda é um, quem comanda é outro, a gente vai ter que polarizar, vai ter que ir um pro lugar e outro pro outro. E aí, corre o risco de a gente não estar inteiro. Corre risco não, a gente não está. Porque nós somos tudo isso. Então, se a gente age de forma inteira e plena, a gente chega no melhor resultado. Né? e muitas vezes quando são padrões emocionais, questões que a gente ficou muito tempo a vida inteira ou muito tempo sem mexer, às vezes dá um trabalhinho. Às vezes é bem desconfortável, às vezes demora um tempo. Mas não tem jeito. Qual é a opção? Não fazer? Deixa lá. como nós estamos avançando, estamos acessando coisas novas, diferentes, padrões diferentes, coisas que nos são apresentadas, às vezes fica assim difícil de compreender. A gente vai na alegria, vai chegar uma hora lá na frente e a gente fala nossa, está confuso, não estou entendendo, está misturado. Eu já cheguei até aqui, mas ainda tem muita coisa lá de trás misturada, essa realidade que eu vivo já não me agrada, já não me atende, mas eu estou presa nisso, assim, começa uma confusão. A gente às vezes tem dificuldade de compreender coisas novas e eu até falei ontem para umas pessoas muito queridas que é essa coisa assim de como se a nossa mente, nosso cérebro, a nossa racionalidade fosse uma placa de circuito, aqueles circuitinhos todos ali, só que não está mais funcionando, tem um monte de coisa queimada ali, não circula mais a informação ali, então a gente precisa limpar isso, tirar, refazer esses circuitos com novas ligações ali, novas conexões, né? Se é novo, se está obsoleto o sistema, não adianta, não vai funcionar, como a gente viu isso nas comunicações aí, vê ainda, né? Antes era aquele, o cabo passando lá no poste, aquele monte de cabo, hoje ainda tem, mas, hoje para a internet você precisa da fibra, aí você vai, aí vai passar lá em outro lugar, precisa de outra coisa, então você precisa de um sistema que dê conta das novas informações, da nova tecnologia que está chegando, né? Da informação que é muito mais rápida, é muito mais acelerada, é uma outra forma que se apresenta, então, o canal ali que vai transmitir essa informação, ele tem que estar preparado, né? Igual uma TV, você precisa lá ter um sistema que você vai poder ligar os seus programas, as coisas que você gosta, naquelas televisões antigas, que mal tinham o plugzinho da tomada, não liga nada, não liga internet, não liga vídeo gay, não liga nada, não faz conexão, a distância, nada, né? Então, a gente está sendo também preparado para mudar isso, né? Nosso sistema está sendo transformado com essa expansão de consciência que a gente está escolhendo avançar, os nossos sistemas também vão recebendo download, né? vai sendo atualizado. E, às vezes, chega coisa que a gente não consegue acessar ou não consegue compreender com a mente lógica, né? E fica meio bugado. Mas, a boa notícia é que quanto mais conectado com o nosso coração, com a nossa verdade, com o nosso todo, sem querer brigar, sem querer dizer, ah, isso aqui é melhor, isso aqui é pior, dessa forma é melhor, dessa forma é pior, a gente consegue avançar nos nossos, na nossa jornada, na nossa caminhada, na cura dessas emoções, na cura desses padrões que vai se consolidando ali, aos poucos, né? De forma mais eficiente do que aquilo que está consolidado de uma forma antiga que não serve mais. Então, a gente vai transformando, né? Não é consolidar no sentido de vai ficar cimentado ali, agarrado nunca mais, não, mas você faz uma nova escolha, faz uma nova, percebe de uma nova forma e aquilo passa a ser para você aquilo como você vai fluir. E também é bom porque a gente vai ficar mais flexível, como tem sempre chegado coisas novas para a gente, a gente vai ficando mais aberto a receber dessas coisas novas, mas precisa primeiro fazer as primeiras mudanças, né? Se permitir fazer mudanças se permitir as coisas novas que estão chegando e fazendo essa transição, né? Então, somos nós que estamos no comando se nós integrarmos essas partes, né? Se nós escolhermos deixar, não, quem comanda é a mente, quem comanda é o coração, quem comanda não sei, só um ou outro vai ficar faltando parte, né? E aí, de repente, o resultado pode não ser aquele que a gente deseja, porque não tem essa unidade, porque não tem a informação completa, né? tem que ter aqui essa mente que nos protege, que nos guarda, que nos tem que ter informação, muita informação dizendo, olha, por aqui é tranquilo, já experimentei, você já experimentou, você já sabe, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, porque não tem certo nem errado, né? O que é bom pra mim? O que é bom pra você? É igual? Nem sempre, muitas vezes não, né? Às vezes o que é bom pra mim é o oposto do que é bom pra você, tá tudo bem? Porque nós somos diferentes, nós temos experiências diferentes, vivemos em realidade diferente, então aquilo que a pessoa acha o máximo, aquilo é inimaginável pro outro, não é assim? Não é assim? Às vezes dentro da nossa casa, ali as pessoas falam, mas é da mesma família, é da mesma pai, é da mesma mãe, não sei o que, não é assim? Né? Então, é, quando a gente tiver habilidade de ir integrando as nossas partes, o comando é nosso, como inteiro, e a gente pode cuidar dessas nossas partes, que muitas vezes a gente se sente desconfortável, a gente fica ali batendo de frente, a gente precisa acolher, e às vezes dizer, olha, agora eu escolho isso aqui, agora, isso aqui, você comandou um tempo e tudo, isso agora mudou pra mim, eu te acolho, né, acolho você como minha parte, nisso, eu continuo com esse registro, esses registros não se apagam, né, o que nós somos, o que a gente viveu, o que a gente experimentou, não se apaga, mas sei lá, só que eu escolho uma outra via, agora eu escolho uma outra via, e tá tudo bem, então, esse é o comandar, a gente fazer as escolhas, integrando todas as partes que nós somos, né, e aí sim, a gente consegue caminhar nessa jornada de uma forma plena, de uma forma bonita, de uma forma leve e eficiente, e a gente acaba chegando naquele lugar que a gente deseja, vai passando, vai passando, vai chegando, vai passando pelas etapas, isso aqui e lá, na verdade, são pontos, né, não tem um fim, mas se a gente quer chegar naquele ponto, a gente consegue chegar naquele ponto, depois a partir daquele ponto, a gente já tem outro ponto que a gente, né, deseja e quer, e assim vai, né, então, o quanto é importante nós estarmos inteiros, inteiros, acessando, acolhendo tudo o que nós somos, o que a gente acha bonito, o que a gente não acha bonito, o que a gente acha confortável, o que a gente não acha confortável, ah, mas vai ser sempre fofo, lindo, maravilhoso, às vezes não, mas o fofo, lindo, maravilhoso, ou não fofo, não lindo, maravilhoso, também depende de como nós escolhemos fazer e ver o que está acontecendo, né, como eu vejo essa situação? hoje eu vejo de forma mais leve, hoje eu lido melhor com isso do que eu lidava, então você está caminhando, está avançando, eu passo pelos mesmos padrões, pelas mesmas situações, com pessoas diferentes, situações, né, muda um pouco o cenário, mas ali o ponto é o mesmo, e eu, então, gatilho é igual, a intensidade é igual, então eu estou, eu não estou no comando, estou deixando ir, estou simplesmente deixando passar, estou sendo simplesmente, tá, deixando acontecer, eu não, não assumo, né, então, quem está no comando de quem nós somos? Não é externo, não está fora de nós, não tem os seres que cuidam, que ajudam, não sei o que, que estão mandando, fazendo, pegar a cordinha que nem marionete, né, não tem isso, não tem, pelo contrário, nós estamos, cada vez mais, sendo convidados, intimados, a assumir o comando, de quem nós somos, olhar bem, claramente, para isso, e decidir, escolher, vamos lá, eu escolho por aqui, agora eu vou olhar isso aqui, isso aqui está desconfortável, isso aqui está bom, isso aqui eu vou manter, isso aqui eu vou transformar, voltando, não tem certo nem errado, é o meu, que é o melhor para mim, como é que funciona para mim, esse é o meu melhor, esse é o que eu quero, esse é o que eu escolho, o resto, é cada um, o seu jeito, é do coração, é da mente, ou é dessa conexão, essa parceria incrível, que funciona, é igual, eu quero ir para algum lugar, vamos lá, e vai, não sabe o caminho, não sabe como chega, se vai no carro, digamos, não tem combustível, não bota no mapa, então, tem que juntar aqui, eu só quero ir, mas eu faço, também, todo o esquema, para que aquele ir, aconteça, então é um conjunto, é o conjunto, então, aí eu vou, aí eu vou, não tem nem, não sabe nem exatamente, o que é aquilo, não está sentindo, nada, aquilo não faz sentido, só vai, também não está bom, né, é essa, é esse comando, o comando é o todo, a gente consegue estar no comando, a gente acessa todas as partes, a gente acolhe aquilo ali, e a gente vê, ok, agora eu sei, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto, eu sei o que está bom, eu sei o que não está bom, eu sei o que eu preciso transformar, eu sei o que eu não preciso transformar, eu estou, estou aqui tudo junto, vamos lá galera, estamos juntos, sou eu, eu assumo o comando, de tudo, tudo o que eu sou, eu sou tudo isso, então, pego, e assumo, está indo comigo, está indo comigo, eu estou levando aqui, está tudo aqui, eu não vou deixar a parte no caminho, eu não vou largar lá, não vou enfiar num saco, eu vou deixar lá guardado, não sei o que, uma hora, vou precisar, né, então, é lembrarmos disso, assumir o comando, é assumir, o comando da própria vida, assumir o nosso comando, é, assumir tudo, que nós somos, assumir tudo, que nós somos, integrar essas partes, acolher essas partes, eu vou dizer, nem sempre é confortável, né, tudo, mas a gente tem um milhão de formas de fazer isso, a gente pede ajuda, a gente, eu peço ajuda também, quando o bicho pega, que eu estou, não quero, tá ruim, vamos lá, pede ajuda, alguém, vai trazer, uma informação, algo, uma conexão, vai dizer assim, ah, ok, né, tem um atendimento que eu faço, que é a leitura do campo vibracional, que é justamente, é assim, a gente olha, abre o campo, vê tudo, todo aquele cenário, tudo que está ali presente, que a gente já está, a gente já sabe, né, a gente está lá inconsciente, às vezes não vê, não vê dessa forma, de uma forma, né, mais leve, depois a gente faz uma, depois que vê tudo isso, apanha todo esse, faz todo esse apanhado desse campo todo, a gente, é, faz uma condução, através de uma meditação, depois tem o mantra, que é para refazer, fazer um novo caminho, está tudo ali, o caminho, não se, não deixa de, está lá, o lugar está lá, você pode, não usar mais aquele caminho, deixar lá, e você cria, um novo caminho, mas é tudo você, tudo é você, está lá registrado, mas agora, eu não quero mais por ali, eu vou por aqui, porque até aqui, funcionou, ou já não funciona há muito tempo, mas eu consegui, eu continuei insistindo, mas agora eu quero outra coisa, mas só eu, está tudo aqui, é em mim, e eu assumo isso, eu estou no comando, então eu olho, agora eu vou coordenar para cá, agora eu vou para lá, agora eu vou, integrar isso tudo aqui, né, então, é um convite, né, um exercício de, deixar de, ah, quem está aqui, agora quem manda, ah, porque foi essa parte, ou foi essa minha parte, não destaca a parte, não cria, separação, une, integra, isso tudo é meu, eu estou comandando aqui, isso tudo, é como um professor, na sala de aula, tem uns alunos que, enfim, estão afim, estão muito interessados, tem mais interesse, aí vão mais rápido, outros não têm interesse, ou tem um pouco mais de dificuldade naquela questão ali, ele vai falar assim, não, vocês que não querem, sai, vocês que não têm dificuldade, que não aprenderam alguma coisa, que está faltando um elozinho aqui, também sai, só vou ficar com quem, quem está afim, o que quem sabe, não, não é, você já sabe, vai embora, vou ficar só com essa galera aqui, que ainda vai, precisar de um, de um suporte, não, é todo mundo, o cara coordena a equipe, está lá, é todo mundo junto, né, ele pode até dizer, vocês, fiquem aqui, vamos fazer isso aqui, isso aqui, vocês, pode até dividir ali o grupo, para coordenar, para que daqui a pouco, o trabalho, seja unificado, né, um faz uma parte, outro faz outra, mas é, está ali, é ele que está comandando, é assim com a gente, eu estou comandando as minhas partes, isso aqui está assim, isso aqui está, eu pego tudo, eu assumo, para mim, eu não digo assim, ah, isso aqui fica para você, isso aqui fica para lá, isso aqui fica para lá, a gente não vai chegar, não, nessa, unificação, é, tem que começar na gente, unificar as nossas partes, para a gente poder, né, então, deixe o convite aqui, assuma, o comando, de você, plenamente, de tudo, 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 é você, conecta, mente, coração, emoção, corpo, e faz assim, ó, vamos lá, todo mundo junto, aqui, coordena isso, assume o seu poder, assume o seu poder, é você, não é mais ninguém, não é parte, nem, está fora, não está fora, é você, um grande beijo, até o próximo, programa, na próxima, quarta-feira, nesse canal, se você gostou do vídeo, curte, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, esse canal tem, programas fantásticos, incríveis, e, se gostou também, compartilha, um grande beijo, e até mais, tchau, tchau, tchau,